A Câmara de Ribeirão deve implantar até o final deste ano um novo sistema contábil. A ferramenta vai proporcionar mais eficiência na prestação de contas com o dinheiro público. Está em fase de pesquisa a implantação de um novo sistema de gestão pública na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Uma plataforma tecnológica capaz de dar agilidade, segurança e economia para a administração do legislativo. É uma ferramenta que facilitará principalmente os serviços de contabilidade da casa, já que o sistema usado até hoje é da década de 90. Só para te dar um exemplo, onde nós estamos, quando teve exoneração dos comissionados no final do ano, que mudou o legislativo, o pessoal da RH trabalhou com uma planilha de Excel e olhando em folha para fazer baixas carteiras. Então isso é um absurdo. O novo sistema contábil será elaborado de acordo com as exigências do Tribunal de Contas do Estado, o que facilitará todo o processo de compras e gastos aqui da Câmara, que facilita também a prestação de contas com o dinheiro público. A ferramenta ainda cumpre as leis de responsabilidade fiscal e de acesso à informação, que asseguram mais transparência e controle. Por isso, a plataforma digital deve ter navegabilidade facilitada, para qualquer um poder acompanhar o trabalho dos vereadores. O município vai ter dentro do smartphone dele, vai poder acompanhar onde está indo o processo que ele entrou aqui dentro, ou qual lei que vai ser votado, ou como está sendo. Isso já oferece hoje, mas não com os recursos que a gente vai passar a ter. A licitação deve ser aberta em breve. E a expectativa é que até o final deste ano o sistema esteja implantado e em funcionamento na casa. Ainda não há uma estimativa de custo, mas nesse processo o Legislativo ganha o apoio de quem entende do assunto e também cobra o aperfeiçoamento nos atos da gestão política. Então a Câmara vai ter que avaliar rapidez, plataforma do sistema, velocidade, o que ela precisa, não sei avaliar a internet da Câmara, porque ela vai trabalhar muito a internet, como ela vai exportar essas informações para a população, qual vai ser a plataforma. São plataformas online, nós listamos alguns portais, quatro em específico, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e São Carlos, que tem portais de exportação através de softwares que a Câmara utiliza. Inclusive portais muito bons, que serviriam para ela ter uma referência do que é que ela pode esperar no trabalho. O Observatório Social ainda tem disponibilizado outras informações para a implantação do sistema, que atenda às normas da lei e às necessidades da Câmara. É uma licitação que, por envolver vários aspectos técnicos muito detalhados, nós acreditamos que esse material vai contribuir muito para facilitar o trabalho de licitar e estabelecer exigências importantes para esse novo sistema. Ximeno Osório para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, o Davi Florin traz mais informações. Davi? O seu processo pode ser muito importante para a Câmara. Aqui ao meu lado está o vereador Rodrigo Simões, presidente da Câmara. Rodrigo, o processo de dar transparência à Câmara é um caminho sem volta? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos do Jornal da Clube. Com certeza, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo. Aliás, começou no dia 2 de janeiro, quando essa mesa sumiu e se propôs a colocar transparência total. Somos um dos maiores interessados em transformar a Câmara de Ribeirão Preto na Câmara mais transparente do Brasil. E para que isso aconteça, ações foram realizadas de forma objetiva, de forma competente. Nós temos aí o nosso vice-presidente Boni cuidando com muita competência da parte de transparência, buscando ferramentas, disponibilizando, na verdade, todas as informações necessárias para a população de Ribeirão Preto. Nós temos hoje no site da Câmara salários, todos os vencimentos completos de todos os servidores com nome completo. Ou seja, nós temos o olerite completo de todos os servidores. Se você entrar hoje no site da Câmara, você vai saber que no gabinete do Rodrigo Simões existem aqueles assessores. Você clica lá, tem o nome completo, a qualificação profissional de cada um e o rendimento de cada um. Ou seja, estamos buscando cada vez mais a transparência para a população de Ribeirão Preto. Depois da reviravolta que a Operação Cevandi já causou na política de Ribeirão, todos os vereadores que ingressaram na Câmara têm uma dívida moral com a população? Não, eu não vejo assim. Eu acho que vai de cada um. A gente que já vem da legislatura anterior, já vem numa linha de trabalho coerente, numa linha de trabalho muito sério, eu não vejo que tem dívida ou não. Isso é obrigação de cada político, de cada agente público. Trabalhar com correção, atuar com correção, fazer o melhor para a população. Não tem outra saída, Davi. Por tudo que vem acontecendo, não só em Ribeirão Preto, mas a gente pega escândalos em Ribeirão, escândalos em São Paulo, escândalos no Brasil, envolvendo até o presidente da República, é obrigação cada vez mais do homem público, que quer se manter na vida pública, atuar de forma correta, respeitando acima de tudo a população e o erário público. Atualizar o sistema de contabilidade da Câmara deixa essa casa pública mais próxima da eficiência econômica que toda empresa privada procura? É, ajuda. É uma ferramenta fundamental, uma ferramenta importante. A Câmara, até então, nós estamos fazendo aí, o que não foi feito em 40 anos, nós fizemos praticamente em 100 dias de trabalho na Câmara de Ribeirão Preto. Vamos buscar cada vez mais ferramentas modernas, importantes, para que a Câmara fique aí em sintonia com a população de Ribeirão Preto. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto com outras informações por si. E aí, Davi?